Bom dia pessoal, meu nome é Gabriela, sejam todos muito bem-vindos. Esse workshop é administrado pelo Sr. Carlos Ape, um profissional com mais de 25 anos de bom na área do Fundo de Cultura. Podem ficar à vontade, podem estar fazendo anotações, o suporte que vocês trouxeram para o tipo celulares e tablets. A nossa eventos inicia agora pela manhã. Gostaria de pedir para que mantenha o distanciamento das cadeiras, conforme a organização do Estado de Saúde, porque nós vamos estar na fiscalização tanto do hotel quanto da prefeitura, tá bom? Tanto hoje quanto amanhã. Vou estar aqui para qualquer dúvida ou necessidade de ajuda, vou estar ali no fundo, tá bom? Muito obrigada a todos e boa palestra. E aí eu percebi a diferença que há entre o organismo silvestre e o organismo geneticamente modificado. E muitas vezes o que acontece, a gente com a cabeça da inteligência, da formação que a gente vem, a gente acha que a gente pode tudo, mas tem certas coisas que a gente não pode, principalmente os organismos silvestres. Eles foram um organismo evoluindo durante milhões de anos sob uma condição. E aí você chega lá e fala assim, não quero mudar, não faz, porque geneticamente eles não são feitos para isso. E enquanto aparece um organismo desse tipo para mim, que eu olho assim e falo, ah, está aqui silvestre. Eu já consigo entender com simplicidade aquilo, por que o rapaz estava 15 anos tentando produzir isso? Porque ele estava com a cabeça lendo literaturas aqui de controle, de descontrole daquilo, causando estresse para o organismo. Aquilo que ele imaginava ser melhoria era estresse. E nós técnicos, né, são tecnistas, agrônomos, biólogos, às vezes a gente, os engenheiros não, porque a gente mexe com mecânica, mas nós que mexemos com biologia, a gente tem que ver isso lá. E a gente esquece, às vezes a gente acha que o conhecimento que a gente tem é capaz de desrespeitar isso. O organismo silvestre não é, se o organismo silvestre tem uma força, que é uma coisa de ser controlada e controlada. O jitato carrega uma forte carga de genética de silvestre, o champião já não. O champião já é bem modificado. O shimeji também tem uma porção boa da silvestre. Então, até que enquanto você depara um organismo desse, não adianta você exigir demais. Tem um certo limite. E às vezes é durar, né. Então, é importante compreender quando acontece essas coisas, é importante você compreender com quem você está mexendo, para não sofrer. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica achando que vai poder controlar aquilo até o extremo, mas não vai conseguir esse que ela é nossa. Ao longo desses dias aqui, desses dois dias, vocês vão entender várias coisas sobre a questão da contaminação. Então, tudo isso, tá? Aqui, essa aqui é a semente, a gente consegue fazer a semente dele. Esse aqui é o quanto dá no campo, né? Dá no ouvido, dá no páscoa. É um fundo de campo, ele dá no fundo de floresta, ele dá no campo. Tem muitos dela, esse daqui é o outro, ó. Esse daqui, esse daqui é como estirco. Ele se chama, o nome popular dele é orelha de judeu. Orelha de judeu. O nome científico dele tem tudo a ver com o nome popular, né? O nome científico dele é auriculária auriculã. Quer dizer, orelha é todo esse sentido, né? Auriculária auriculã. Esse cogumênio, ele não tem, ele é como estirco. Você come ele cru, isso aqui. Não tem sabor nenhum. Não tem sabor. Só que tem a textura de cartilagem, tá? Aqui, esse diário, o champignon solta água. Ou seja, quando você cozinha o champignon, você tem uma quebra de 40% do peso. Aí, o que aconteceu com o champignon? No Brasil, virou um produto elitizado. Sendo que na Europa, o champignon é popular. E a estratégia do produtor foi completamente equivocada. Eles, em vez de investir em tecnologia, resolveram cozinhar o champignon. Perderam 40%. Entendeu? Mas, se você olha na internet, a notícia está sempre falando, o pessoal vê a notícia que o problema é o champignon da China. Nada disso. Nós criamos um mercado que não pode ser, porque o champignon conserra. E agora, pior, né? O champignon conserra seria qual o sabor que você tem naquele produto. textura muito, sabor, tem sabor. Porque quem já possui um champignon fresco aqui? Você já percebeu a diferença? É outro produto, não é? Você não quer mais comprar um champignon conserra. Ele é delicioso. Quem consome o champignon fresco, eu vou dizer que ele é tão bom quanto o shimeji, shiitake, qualquer um deles. Mas, foi um grande erro. Meio que estratégia do produtor. É o que o produtor está errado com a questão da localização orgânica, que eu falei para vocês, que a verdura está ficando feia, pequena. Não é para ser assim, mas eles estão errados, estão estragando o mercado, que poderia ser muito bom. Muito bom. Então, infelizmente, é isso. Então, essa é a história do champignon. Então, ele não é enviado. Ele não é enviado. Ele é um dos mais sentáveis hoje. E a tendência é melhorar muito. Agora, ele é um dos documentos que você tem a maior barreira de entrada nesse negócio. Por quê? Porque precisa climatizar muito bem. Como cobertura morta, para proteger o solo. Então, quando chove, ou você rega a planta, a água passa pelo produto estadial e leva os nutrientes para a raiz. Só que aqui não aquece a água. Porque fica quente. Então, não é evaporado. Então, você diminui a irrigação da planta e não deixa andar com esse estresse tecnológico aqui. O grande problema do solo brasileiro, a grande deficiência do solo brasileiro se chama fósforo. O solo brasileiro é predominantemente pobre em fósforo. E o fósforo é o responsável por dar flor em jardim, assim. Então, o solo é importante. Só que esse fósforo aí, quando você aplica ele via atuação mineral, ele tem um problema. Ele reage com as partes do solo e fica insolúvel. e a planta não consegue, além do que a planta não consegue absorver, quando ele fica nessa forma, quando ele reage com o solo. Então, quando você tem o fósforo, ele aderido ao, o que a gente chama de coloide da matéria orgânica, ele não reage com essas partidas do solo. E ele fica tão disponível. E ele fica tão disponível.